A Paz do Senhor Que Deus te abençoe Que Deus abençoe a sua família Está começando mais um movimento pentecostal E essa semana A Assembleia de Deus está de luto De uma maneira surpreendente Nessa semana A Assembleia de Deus do Brasil E a Casa Publicadora das Assembleias de Deus Ficaram realmente de luto Pois partiu para a eternidade No dia 30 de julho Um dos grandes nomes da história Dessas duas instituições O pastor e mestre Antônio Gilberto da Silva Considerado o maior teólogo Das Assembleias de Deus em nosso país Sua partida É uma grande perda Para o Reino de Deus na Terra Mas uma grande glória Para o Reino de Deus nos céus De maneira que No programa de hoje Vamos contar com uma matéria especial Sobre a vida Deste grande homem de Deus Que é despedida E homenagens da Igreja do Brasil a ele Teremos também No programa de hoje A nossa poderosa Palavra de Deus Que será ministrada Pelo nosso querido Pastor Presidente O pastor Ezequias Soares Já tem algo de Deus Preparado para todos nós No quadro Conhecendo as Escrituras E teremos também O louvor com a irmã Lília Paz E a irmã Lídia Dantas Vai trazer mais uma mensagem Do coração de Deus Para as mulheres De todo o Brasil Está começando Mais um programa Movimento Pentecostal Para abençoar a sua vida E agora Chegou o momento De você ouvir A santa e bendita Palavra de Deus O pastor José Wellington Bezerra da Costa Estará agora Do seu gabinete Trazendo uma mensagem De Deus Para o seu coração Esta semana É uma semana De homenagens Porque o pastor Antônio Gilberto Dormiu no Senhor E nós queremos Ouvir o pastor José Wellington Trazando a palavra de Deus Para o seu coração Se você puder Eu quero que você Levante o volume Da sua televisão Porque é a hora De você ouvir Palavra de Deus Pai do Senhor Pastor João Eu quero saudar Todos os meus queridos irmãos E os nossos milhares De telespectadores Com a paz do Senhor Todos nós Assembleianos de coração Estamos com os nossos corações Consternados Pela passagem Para a eternidade De um dos ícones De nossa igreja No Brasil Pastor Antônio Gilberto Da Silva Companheiro Amigo Um grande ensinador Um teólogo Que Deus levantou No seio da Assembleia De Deus No Brasil Para trazer mensagens Edificantes Para todos os obreiros De todo o nosso Território nacional Pastor Antônio Gilberto Especialmente para mim Particularmente Além de ser um amigo Íntimo Um irmão em Cristo Jesus A quem nós devotávamos Um respeito E uma grande consideração E hoje Nós queremos Nesse instante Prestar A homenagem Do nosso coração Do reconhecimento Deste homem de Deus Que batalhou conosco Por tantos anos A Assembleia de Deus No Brasil A Assembleia de Deus Em São Paulo A Assembleia de Deus Na capital E todos nós Pastores Da Assembleia de Deus Deixamos aqui A nossa sincera homenagem Aquele que foi Promovido para o céu Nós queremos Deixar aqui Para a irmã Yolanda E os seus filhos O nosso As nossas As nossas considerações De um coração Que está magoado Triste Pela passagem De um grande amigo O nosso amor E todo o nosso cuidado Para com esta família Que tanto nós amamos Meus queridos Eu quero Nesse instante Convidar a você Meu irmão Para Um texto Na palavra de Deus O apóstolo de São Paulo Escrevendo a sua epístola Os filipenses Do capítulo de número 3 Paulo Assim escreveu Mas A nossa cidade Está nos céus Donde também Esperamos o Salvador O Senhor Jesus Cristo Meus amigos Eu deixei Nesse instante Do meu coração Tirar do recôndito Do meu coração Uma mensagem Do céu Para você Para você Meu amigo Que certamente Durante 24 horas Você trabalha E está tão envolvido Com as coisas Terrenas Eu queria Nesse instante Convidar a sua atenção Para que a sua alma Se voltasse Para Deus E pensar um pouquinho Na vida eterna São Paulo Escrevendo Esta carta A igreja Que estava Em Filipos Ele disse Para aqueles irmãos Que a nossa cidade Está nos céus É lógico Que se existe Uma cidade Ela está localizada Em algum lugar E nós queremos Dizer a você Que a nossa cidade Meu amigo É só olhar para cima Ela está no céu Na verdade Você sabe Que os nossos olhos Alcançam Somente a atmosfera A estratosfera Aonde a nossa vista Alcança Porém O céu Do nosso Deus Está mais alto A Bíblia diz Que o caminho Do céu Está para cima Para nós Nos desviarmos Do caminho Do inferno Que está para baixo Pois bem Nós os crentes Pentecostais Nós estamos Vivendo na terra Os pés na terra Mas a mente O coração no céu Porque nos preocupa Queridos amigos Irmãos A eternidade Visto que Nós compreendemos Que a nossa passagem Pela terra São alguns anos Mas depois Nós estaremos Eternamente Com o nosso Deus E eu queria Nesse instante Dizer a você A nossa cidade Está lá em cima Está nos céus É bem verdade Que se eu perguntar Para você A cidade X A cidade de São Paulo Para chegar Em qualquer cidade Eu tenho que usar Um caminho Pois bem E eu quero dizer Para você Meu amigo Que a Bíblia Também nos ensina Qual é o caminho Do céu Jesus Cristo Senhor disse Eu sou o caminho Se você quer morar No céu Você precisa Em primeiro lugar Conhecer A quem é Jesus O próprio Jesus Cristo Disse Ninguém vem Vem ao Pai Senão por mim Então meu amigo O caminho do céu É Jesus Cristo O nosso Senhor Mas queridos Quando nós falamos Do céu É evidente que A nossa alma Se jubila Porque nós vivemos Em um mundo Especialmente Nessa última década Nós estamos vivendo Em cidades violentas Cheio de tanta corrupção De tanto pecado Mas a nossa alma Repousa tranquila Porque nós temos Uma comunhão com Deus E sabemos que Se perseverarmos Fielmente com o Senhor Nós iremos morar No céu É bom falar para você Que o céu Que a Bíblia nos revela É muito bonito E o céu É muito grande Você já pensou Quantos milhões de pessoas Já morreram Em gerações passadas As gerações Do nosso presente Eu não sei por quanto tempo Ainda Jesus Se demorará Para vir arrebatar A igreja aqui na terra E se isto acontecer Outras gerações Irão vir Pois bem Mas em todas elas O poder da salvação Do Senhor A palavra que o Senhor Deus determinou Para a anunciação Do céu evangelho Ele continuará Ser pregado E almas continuarão Sendo salvas Pois bem Então Para receber Milhões e milhões De almas Esse céu Deve ser muito grande E é interessante Que a Bíblia nos diz Mais ou menos O tamanho do céu O Senhor O Senhor Deus Um dia levou Um homem A sua glória Convidou A um seu amigo João Que foi deportado Por domiciliando Aquele homem Jogou o João Na ilha de Pátios Pensando que Que João ia morrer Solitário E quem sabe E tristeza Mas naquele instante Nos conta a Bíblia Que Jesus Cristo Abriu o céu E chamou João João Vem para cá E João Foi à presença Do Senhor E ali O Senhor Começou A contar para João O tamanho do céu E João Ficou maravilhado Porque O anjo do Senhor Apanhou uma medida E começou a medir Diante de João O tamanho do céu E diz a Bíblia Que ele mediu Até 12 mil estádios Ora Meu amigo Se eu digo até É porque certamente Teria algo Mais para frente Pois bem 12 mil estádios Um estádio Ele mede 185 metros Se você multiplicar 12 mil Vezes 185 metros Você vai encontrar Um número grande Porém O céu é maior Do que você está pensando Porque o que Deus Mostrou para João O que o anjo Mostrou para João Foi uma medida Excelente 12 mil estádios De comprimento 12 mil estádios De largura E 12 mil estádios De altura Meus queridos É tão somente Você fazer Uma conta ligeirinha Você que é um bom Matemático Apanha aí Multiplica 12 mil Vezes 185 Elevado A terceira potência E você terá O tamanho do céu Pois bem Esse céu Tão grande Que já levou Os meus pais Já estão nos céus E tantos Entes queridos Seu De sua família Estão morando No céu Mas meu querido amigo O céu tão grande Que tem lugar Para todos nós Este céu Tem trono Este céu Tem ruas Este céu Tem casa Este céu Tem muro A bíblia nos informa Dando detalhes Importantíssimos E eu queria que você Meu irmão Não vou ter tempo Para isto Mas depois você Apanha a sua bíblia No livro do apocalipse No capítulo 21 E você vai encontrar ali Essas dimensões do céu Porque se você é um salvo Você também Tem a esperança De morar Neste lugar Pois bem Eu queria dizer Para você Meu querido irmão Pastor João Gilberto Já está com o senhor E nós estamos cheios De esperanças Que muito breve Nós iremos morar No céu Mas é interessante Eu quero finalizar As minhas palavras Dizendo para você Uma condição Um dia O nosso Deus Mandou Buscar um passageiro Aqui na terra Para que ele fosse Morar no céu Mas naquele dia Deus mandou Um redimuinho E naquele redimuinho Vinha um carro E a bíblia diz Que era um carro de fogo E foi num carro de fogo Que Elias subiu Para a glória De Deus E isso me faz entender Que no céu Só vai morar Crente batizado Com fogo Crente batizado Com o Espírito Santo E com fogo E é o que você Precisa crer Pedir ao Senhor Receber Porque quando você Chegar no céu Você estará No clima espiritual Que você já conheceu Aqui na terra Porque o Espírito Santo Nos envolve Nessa temperatura celeste Meu querido irmão Meu amigo Aceite Cristo Meu irmão Fica firme com Jesus Para que todos nós Um dia Estejamos Na presença de Deus No novo céu Que Deus tem preparado Para nós Que Deus te abençoe Em nome de Jesus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Como é gostoso Ouvir a palavra de Deus E eu quero que você Continue adorando a Deus Agora Com este lindo louvor Da cantora Lília Paz Com a música Sou Eu Do CD Além da Tempestade Para abençoar a todos nós Neste sábado Quem fiz o firmamento Tenho controle do tempo Tenho controle do tempo Dou a direção ao vento E diga o mar Daqui você Não vai passar Sou Eu Quem manda o céu Derrama a chuva Mando o dilúvio E a tempo inunda Pois tem em mim As mãos Todo poder Sou Eu Quem abre porta Fecha a porta Abre cova Fecha a cova Põe na prova Tira a prova E faço ressuscitar Eu mando E por ninguém Sou mandado Sou Eu Quem quebro A lança E corto os laços Para o meu Fogo livrar Eu entro Na fornalha E o fogo Não me queima Camino Sobre as águas Tão como Em terra seca A calma Tempestade E o forte Furacão Com gritos E buzinas Fiz muralhas E lia ao chão Como amenaz O sopro Abrir o mar Ao meio Faço voltar o tempo Sou Deus E tudo vejo Quando entro Na guerra É pra vencer Em meu agir Não há defeitos Eu mando E desmando Eu faço E desfaço E quando Entro em cena Quebro o arco E corto o laço Quem busca A luz do fogo Sou Deus De livramento Acalme o coração E creia no que estou dizendo Estou passando Estou operando Estou agindo E forte trabalhando Abrindo portas Fechando copas Estou descendo Hoje conto a vitória Canta que eu faço Para que eu trabalho Faça minha obra E esse mal Desfaço Podes contar comigo E creio no que eu te digo Sou Deus De livramento Sou fiel Sou teu amigo Na tua vida Eu sou Na tua família Eu sou Na tua saúde Eu sou No teu futuro Eu sou O teu sustento Sou Teu livramento Sou Na causa Impossível Eu sou Que sou Exabeleço Reis Também tiro Do fronto Exalto Humilhado Dou honra A quem eu chamo Se for Precisa Eu entro Nessa guerra E provo Que você tem dono Eu mando e desmando Eu faço e desfaço E quando entra em cena Quebro o arco e corto o laço Queimo os carros no fogo Sou Deus Sou Deus De livramento Acalme o coração E creia no que estou dizendo Estou passando Estou operando Estou agindo E forte Trabalhando Abriendo portas Fechando corras Estou descendo Hoje Conto a vitória Canta que eu faço Hora que eu trabalho Essa minha obra E esse mal desfaço Podes contar comigo E creio no que eu te digo Sou Deus Sou Deus de livramento Sou fiel Sou teu amigo Na tua vida Na tua vida eu sou Na tua família eu sou Na tua saúde eu sou No teu futuro eu sou O teu sustento sou Teu livramento sou Na causa impossível Eu sou que sou Estabeleço o rei Também tiro do trono Exalto o humilhado Dou honra a quem eu chamo Se for preciso Eu entro nessa guerra E provo que você tem dono Eu sou o que sou Eu sou Que Deus abençoe a todos Aqueles que amam adorar a Deus Nós vamos para um rápido intervalo E já voltamos com todos vocês Vem aí a mega liquidação Mais aguardada do ano CPAD de portas abertas Descontos incríveis de até setenta por cento É isso mesmo Descontos de até setenta por cento Em livros, bíblias, arpas e muito mais Mas corra e aproveite Nos dias dez e onze Nas livrarias CPAD E também no dia doze Somente nos shoppings Bulevar em Vila Velha E de Guadalupe no Rio de Janeiro E pelo site cpad.com.br A promoção vai até o dia treze de agosto CPAD de portas abertas pra você Programação variada Conteúdo evangélico de verdade Compromisso com a palavra de Deus Você encontra na TV CPAD Um canal cristão online e gratuito Destinado para todas as idades e estilos São catorze programas fixos Com conteúdo inédito toda semana Mulher Cristã Hoje Aconselhamento Pastoral Mensagem de Vida Geração JC Louvor e Adoração Mercado de Trabalho Cantinho da Tia Jô E muito mais Acesse agora mesmo tvcpad.com.br TV CPAD A um clique de você Estamos de volta com o Movimento Pentecostal A irmã Lídia Dantas já está preparada Para trazer algo de Deus Para todos nós nesta manhã E você, minha querida irmã Que me assiste agora De qualquer lugar do Brasil Este quadro é feito especialmente Para abençoar a sua vida Então se prepare Pois vem aí o quadro Mulher Cristã Hoje A paz do Senhor A paz do Senhor a todos que acompanham o nosso programa Movimento Pentecostal Em especial As queridas irmãs que estão conosco no nosso quadro Mulher Cristã Hoje Minhas queridas Na atualidade nós percebemos pessoas extremamente presas à aparência Inclusive uma imitando a outra e perdendo a sua própria identidade Existem mulheres dos mais variados tipos Como você se vê? Tenho algo para meditar com você, minha querida Precisamos agradecer ao Senhor por quem somos Não queira parecer com alguém A beleza e o apelo sexual não são as principais áreas em que devemos nos concentrar Desfrute e invista em como você é A beleza não é apenas uma propriedade física Podendo estar relacionada ao caráter, à personalidade de uma pessoa Está também relacionada à bondade ou à dignidade de um indivíduo Deus nos deu seu Filho Jesus E quando temos Jesus Cristo como Salvador e Senhor Temos a vida transformada e temos paz Descobrimos que Deus nos deu algo que é muito mais que um corpo feminino Isso está em seu íntimo e em seu valor pessoal Na sua força interior E isto é maior do que qualquer enfeite Qualquer produção e qualquer beleza É a paz de Deus que excede a todo entendimento E esta é a confiança que temos Ao nos aproximarmos de Deus Se pedirmos alguma coisa De acordo com a vontade de Deus Ele nos ouvirá Está em 1 João 5, versículo 14 Peça ao Senhor que complete em você o que é preciso É muito importante que nos cuidemos sim Vista-se de forma adequada para cada situação Ter uma imagem apresentável Que se encaixe com você Com a forma como você se expressa e se movimenta Precisamos caminhar com confiança Colocar tom de voz firme E com ritmo adequado Ser calma Composta Cabeça erguida Ter uma boa postura Sorrir Não prenda-se a pensamentos negativos Foque em seus pontos fortes e não nos fracos Ocupe seu tempo livre Com o que seja bom Agradável E a leve a Deus Ouvir louvores Leituras bíblicas Ou leituras saudáveis Ver e ouvir matérias Que tragam inspiração para o seu coração Enganosa é a beleza E vã a formosura Mas a mulher que teme ao Senhor Essa será louvada Está em Provérbios Capítulo 31, versículo 30 O sorriso é uma manifestação da beleza interior E se o seu sorriso Transmite a paz de Deus Como será esse sorriso? Será lindo As pessoas apreciarão em você Sua real beleza Sua verdadeira essência Essa beleza Perdura Apesar do tempo Dos anos Das rugas Dos cabelos grisalhos Dos joanetes A beleza de uma mulher de 80 anos Que faz com que os que estão ao seu lado Sorriam E queiram a sua companhia Todos verão que o que brilha em seus olhos Não é a sombra Não é a sombra A máscara Ou o delineador E o que faz seu sorriso ser lindo Não é o batom As pessoas olharão em seus olhos e em seu sorriso E verão confiança E verão confiança Vida Amor e paz A paz A paz de Jesus Cristo A paz de Jesus Cristo Nos enfeita Nos embeleza Nos alegra Nos dá vida Que a paz do Senhor esteja com você Minha querida Minha irmã Whatsapp Eu aguardo suas mensagens 11 9 9569 3720 Que Deus abençoe a sua vida em tudo Em nome de Jesus Pastor João Muito obrigada Está com o Senhor Glória a Deus Que Deus abençoe a todas as mulheres do Brasil Que Deus abençoe a todas as irmãs Que a cada sábado é ministrado aqui no Movimento Pentecostal Deus abençoe a irmã Lídia E agora Para você que almeja crescer em graça e conhecimento da palavra de Deus Aproveite esse momento Pois vem aí o Pastor Ezequiel Soares Trazendo para todos nós Uma porção de conhecimento Acerca da Bíblia Sagrada A paz do Senhor para todos E aqui estamos de volta mais uma vez Com seu programa Movimento Pentecostal No quadro Conhecendo as Escrituras E hoje tenho uma boa notícia para você Quero falar sobre a classificação dos livros da Bíblia Mas sempre lembrando que essa classificação Ela é um recurso didático e posterior E a classificação dos livros do Antigo Testamento Não é igual em todas as religiões Em todos os cânones, vamos assim dizer Porque no cânone judaico ele tem um formato No cânone de Alexandria Que nós conhecemos como a Septuaginta Que é o Antigo Testamento grego Tem outro formato Então as Bíblias protestantes Tem o Antigo Testamento diferenciado dos católicos romanos Porque o cânone dos católicos do Antigo Testamento Falam do Antigo Testamento Porque o novo é igual que a todo mundo Falando do Antigo Testamento O cânone católico tem os livros chamados apócrifos E nós não temos Porque os protestantes adotaram o cânone judaico O cânone dos judeus Então no nosso cânone O Antigo Testamento está Dividido em quatro grupos Classificados em quatro partes O primeiro, o Pentateuco Que são os escritos atribuídos a Moisés Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio Esse é o Pentateuco, a primeira parte Depois vem os livros históricos Que começam com Josué Depois Juízes, depois Ruth Depois dois livros de Samuel Depois dois livros dos reis Os dois livros das crônicas Esdas, Neemias e Esté Esses são os livros históricos Que tem profecia também Não deixa de ter profecia neles Depois vem o terceiro grupo Que são os livros poéticos Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, Salomão Esses cinco livros são classificados como poéticos Porque a essência deles é poesia Mas ali tem também história E tem ali também profecia e assim por diante E a quarta parte são os livros proféticos Esses livros, essa parte está subdividida em duas partes Os profetas maiores Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel Esses são os profetas maiores Por causa do volume do livro E depois os doze profetas menores Então aí encerramos o Antigo Testamento com essas quatro partes Lei, históricos, poéticos e proféticos E o Novo Testamento também tem quatro divisões Primeiro os Evangelhos, Mateus, Marco, Lucas e João Depois o histórico livro de Atos dos Apóstolos Depois vem as epístolas Que podem ser divididas em epístolas paulinas e epístolas gerais E finalmente o livro de Apocalipse E aí encerramos o Novo Testamento Encerramos também a nossa parte por hoje Mas na próxima semana retornaremos com esse tema As Escrituras Sagradas Portanto, meu amado irmão, que Deus te abençoe Lembrando que quem lê sabe mais e fundamenta melhor as suas ideias Que Deus abençoe ao pastor Ezequias Que Deus abençoe a você que está em casa Nós vamos agora ver o que a Casa Publicadora da Assembleia de Deus Preparou para todos nós De qualquer lugar do Brasil Pegue o seu telefone Porque chegou a hora de você aproveitar as promoções de hoje Para você e a sua família 0800-021-7373 Olá, a CPD sempre tem o melhor para você São ofertas exclusivas Para você que assiste agora o programa Movimento Pentecostal São ofertas válidas para o dia de hoje E como é que você vai aproveitar essas ofertas? Afinal, são 40% de desconto que a CPD está proporcionando para você Você vai aproveitar através do Televendas O número é 0800-021-7373 0800-021-7373 Quero te lembrar que a CPD é entrega para todo o Brasil E você pode parcelar a sua compra aí no seu cartão de crédito Vamos então conferir as obras desse primeiro bloco Começando por esse livro Viagem através da Bíblia Capadura Nesse livro, olha, de Gênesis a Apocalipse Você vai conhecer as principais histórias E vai também conhecer através dos costumes daquela época O que eles comiam, o que eles vestiam E é um livro altamente ilustrado Então tem mapas, gráficos, fotografias Olha, realmente você vai fazer uma verdadeira viagem com esse livro Preço padrão de venda desse livro é R$ 89,95 Porém, com 40% de desconto da CPD Esse valor cai para R$ 53,97 R$ 53,97 Outro livro também que está com descontão da CPD 40% é esse aqui Guia do Leitor da Bíblia Uma análise de Gênesis a Apocalipse capítulo por capítulo Daí é um livro indicado Olha, para você que é seminarista Para você que é líder Para você que é pastor É uma verdadeira obra de referência Preço desse livro R$ 99,95 Com 40% de desconto Esse valor cai para R$ 59,97 R$ 59,97 Já quero te lembrar Que esse preço aqui você não vai encontrar em outro lugar A não ser através do Televendas E essa oferta também é válida para o dia de hoje Para você que assiste agora O programa Movimento Pentecostal Então tem que aproveitar ligando O telefone é 0800 021 73 Você pode parcelar aí no seu cartão de crédito E a CPD entrega para todo o Brasil Outro livro também com descontão Daí um excelente investimento que você vai fazer É esse livro aqui De Flávio José História dos Hebreus De Abraão A Queda de Jerusalém Obra completa Preço desse livro R$ 189,90 Porém com descontão da CPD para você Desconto exclusivo Esse valor cai para R$ 113,94 R$ 113,94 Vou te lembrar Que esse desconto é exclusivo Para você que assiste agora O programa Movimento Pentecostal Você não vai encontrar esse preço em outro lugar E também essa oferta Essa promoção é válida para o dia de hoje E somente através do Televendas 0800 021 7373 Aproveite porque são 40% de desconto Que a CPD está proporcionando para você E a sua oferta é válida para o dia de hoje Você pode parcelar no seu cartão de crédito E a CPD entrega para todo o Brasil Bom, também vou te deixar aquela dica para você Para você também estar aproveitando para visitar Uma livraria evangélica próxima da sua casa Para você adquirir esse hábito De entrar em uma livraria Dar uma olhada nos títulos Pegar o livro E se você é do Rio de Janeiro Por que não? Venha conhecer aqui A Mega Store da CPD No centro do Rio de Janeiro Fica na rua 1º de Março Número 8 São 4 andares de loja Dá só uma olhada na estrutura Que a CPD oferece para você Bom, inclusive aqui também você vai encontrar Um espaço gourmet Você vai poder tomar um café, fazer um lanche Fazer a sua leitura Aqui também na loja O Wi-Fi é liberado Adquira esse hábito Procure uma livraria evangélica próxima aí da sua casa E faça esse investimento na sua vida espiritual Então vamos agora rever os livros E os preços que estão com 40% de desconto para você Começando então por Viagem Através da Bíblia Capa Dura Preço já com desconto R$ 53,97 Guia do leitor da Bíblia Preço já com desconto R$ 59,97 E História dos Hebreus Obra completa por apenas R$ 113,94 Aproveite esses preços Esse descontão da CPD São 40% de desconto através do Televendas 0800-021-7373 A CPD sempre tem o melhor para você Glória a Deus, Deus abençoe Eu quero que você que está em casa Acredite no que eu estou lhe dizendo Vale a pena aproveitar as promoções da Assembleia de Deus Você pode ligar agora, de qualquer lugar do Brasil Totalmente gratuito Quero convidar você também Para fazer parte da Escola Dominical Como assim, pastor? Se você não é assembleiano Não congrega em uma igreja evangélica Assembleia de Deus Eu quero que você saiba que todos os domingos Aí perto da sua casa Num templo da Assembleia de Deus Você pode participar da Escola Bíblica Dominical É um verdadeiro curso teológico Onde você vai aprender Sobre as Escrituras Sagradas Com professores preparados E dividido por faixa etária A Escola Bíblica Dominical É uma tradição da Assembleia de Deus Que tem alcançado milhões e milhões de alunos Por todos os tempos Nós vimos escolas serem levantadas Mas a Escola Bíblica Dominical É um trabalho único Que a Assembleia de Deus Desde o início da sua história Preparou materiais Para ensinamento das Sagradas Escrituras Aos domingos pela manhã E eu convido você Para participar De uma das nossas escolas dominicais Mais perto da sua casa Nós vamos agora A um rápido intervalo E já voltamos com todos vocês Vem aí a mega liquidação mais aguardada do ano CPAD de portas abertas Descontos incríveis de até setenta por cento É isso mesmo Descontos de até setenta por cento Em livros, bíblias, arpas e muito mais Mas corra e aproveite Nos dias dez e onze Nas livrarias CPAD E também no dia doze Somente nos shoppings Bulevar em Vila Velha E de Guadalupe No Rio de Janeiro E pelo site cpad.com.br A promoção vai até o dia treze de agosto CPAD de portas abertas pra você Conheça as maravilhas da Terra Santa Com a Secretaria Nacional de Missões Das Assembleias de Deus Serão doze dias incríveis Entre nove e vinte e um de novembro Liderança espiritual do pastor Cláudio Anor de Andrade Informações e inscrições Vinte e um trinta e três cinquenta e um Cinquenta e quatro cinquenta e seis Ou pelo WhatsApp Trinta e quatro nove Nove meia sete três Oito oito cinco cinco Uma realização Senami Estamos de volta com o Movimento Pentecostal E eu quero convidar você agora para preparar papel e caneta Porque o Movimento Pentecostal, cada sábado, prepara para você e para a sua família Promoções especiais que a Casa Publicadora sempre prepara aos sábados aqui no nosso programa Coloca no ar para mim o que a Casa tem para todos nós aproveitarmos as promoções Olá, estamos de volta com ofertas exclusivas da CPD para você Ofertas válidas para o dia de hoje Para você que assiste agora o programa Movimento Pentecostal Quero te lembrar que a CPD está te proporcionando 40% de desconto Isso mesmo, 40% de desconto Então aproveite essa oportunidade Ligando, o telefone é 0800 021 7373 E olha, você que tem a sua Bíblia aí, já tem muito tempo, de longa data Que tal renovar a sua Bíblia? Ou se você tem um amigo próximo, irmão da sua igreja Se você quiser presentear um familiar Então aproveite essa oportunidade Porque são 40% de desconto que a CPD está proporcionando para você no dia de hoje Já vou te passar aqui o preço dessas Bíblias que estão aqui ao meu lado Mas eu preciso te lembrar que essa oferta é válida para o dia de hoje E ela é exclusiva, ou seja, você só vai conseguir adquirir essas Bíblias Através desse preço que eu já vou te passar Através do Televendas Aproveite porque tem uma equipe agora, nesse momento, super preparada Esperando a sua ligação Inclusive para tirar suas dúvidas Então o telefone é 0800 021 7373 Já vou te adiantar que a CPD entrega para todo o Brasil E que você vai poder parcelar a sua compra no seu cartão de crédito Ou seja, a CPD está facilitando a sua vida Para você que quer renovar a sua Bíblia E para você que quer presentear alguém com uma Bíblia Vamos então conferir Começando por essa Bíblia Bíblia de Estudo Palavras-Chave Hebraico-Grego Daí vai trazer algumas palavras e os seus significados no idioma original O preço padrão de venda dessa Bíblia é R$ 159,95 Porém, com 40% de desconto Esse valor cai para R$ 95,97 Isso mesmo R$ 95,97 Ou seja, são 40% de desconto Uma oferta exclusiva para você E válida para o dia de hoje Importante lembrar isso Válida para o dia de hoje Outra Bíblia também Essa aqui, olha Bíblia de Estudo Explicada Condicionário com Arpa Cristã Tem índice também Bom, preço dela de venda é R$ 119,95 Porém, com descontão da CPAD Para você, desconto exclusivo Esse valor cai para R$ 71,97 Isso mesmo R$ 71,97 Agora tem uma outra Bíblia aqui Essa Bíblia é indicada para você mulher Para você jovem Você tem um adolescente em casa Você tem uma adolescente aí na sua casa Uma amiga próxima Uma irmã da sua igreja Pois é, que tal presentear Essa moça, essa jovem Com essa Bíblia aqui Dá só uma olhada Bíblia Slim Com Arpa Acabamento de luxo Rosa Uma Bíblia versátil Inclusive, é um excelente estímulo Para a sua adolescente Se aprofundar na Palavra de Deus Estudar ainda mais Buscar aqui referências para ela O preço dessa Bíblia O preço dela já padrão de venda É R$ 59,95 Porém, com o descontão da CPAD Essa Bíblia sai por apenas R$ 35,97 Olha só, já pensou? Por apenas R$ 35,97 Você vai poder presentear alguém Presentear uma jovem da sua igreja Presentear uma irmã da sua igreja Uma familiar próxima Então, aproveite esse descontão Que a CPAD está proporcionando para você No dia de hoje Somente no dia de hoje Somente para você Que assiste agora o programa Movimento Pentecostal E também somente pelo Televendas Exatamente, né? Esses preços que eu te passei aqui Hoje você só vai encontrar No Televendas Então aproveite para ligar 0800-021-7373 0800-021-7373 Você vai poder também parcelar No seu cartão de crédito E você? Essa semana que passou Você visitou uma livraria evangélica? Não? Então, olha Vou deixar essa dica para você Adquira esse hábito De entrar em uma livraria evangélica De pegar os livros De folhear De ver os títulos A CPAD está presente Nas principais capitais Do nosso país Inclusive os endereços Estão passando aqui embaixo Agora aí Na sua tela Então escolha uma loja CPAD Vá e visite Tenha certeza Que você vai estar fazendo Um grande investimento Na sua vida espiritual E a CPAD está sempre te ajudando Sempre proporcionando o melhor Para você Te ajudando Te estimulando Facilitando A sua compra Com 40% de desconto A CPAD sempre tem o melhor Para você Aproveite Glória a Deus Que Deus abençoe a CPAD Que Deus abençoe os irmãos E se você puder Não esqueça De anotar esse telefone Porque você pode ligar Qualquer dia da semana Você pode falar Com a casa publicadora Hoje E aproveitar as promoções Mas você também Pode ligar na segunda Na terça O dia que você puder Não esqueça Esse 0800 É preparado Para atender você Em qualquer lugar do Brasil E agora Nós queremos chamar A matéria Que foi feita Sobre o falecimento Do pastor Antônio Gilberto Faleceu no dia 30 de julho Aos 91 anos de idade Pastor Antônio Gilberto da Silva O maior nome Da teologia Pentecostal No Brasil Nascido em 7 de junho De 1927 Na cidade de Vazia Interior Do Rio Grande do Norte Ele converteu-se Aos 14 anos de idade Por meio de seu irmão Mais velho José Apolone da Silva Em 1948 Antônio Gilberto Ingressou na Marinha do Brasil E no mesmo ano Foi transferido Ao Rio de Janeiro Onde se casou Em 29 de agosto De 1953 Com Iolanda Valente da Silva Desta união Nasceram quatro filhos Isaac Ismael Gil E Ismar Formado em teologia Letras e pedagogia Obteve seu mestrado Em educação Pela Universidade De Biola Nos Estados Unidos Sendo também Um profundo conhecedor Dos idiomas bíblicos Hebraico e grego Foi professor Do Instituto Bíblico Pentecostal IBP De 1962 E segundo Vice-presidente Da instituição Foi ordenado Pastor Em 1976 Mesmo ano Que recebeu O convite Do missionário Norte-americano Bernard Johnson Para fazer parte Do projeto Da escola De ensino Teológico Das Assembleias De Deus A ETAD Pastor Antônio Gilberto Foi membro Do Conselho Mundial De Evangelismo Do Congresso De Lausanne Na Suíça Era membro Da diretoria Da Sociedade Bíblica Do Brasil Além de membro Da diretoria Da Global University Nos Estados Unidos Desde 1999 A história Do pastor Antônio Gilberto Com a casa Publicadora Das Assembleias De Deus É de longa data E os frutos Podem ser vistos Nos projetos Encabeçados por ele E nas várias obras Publicadas pela editora Ele fundou O curso De aperfeiçoamento De escola dominical CAPED Em 1974 A pedido Do Conselho Administrativo Da CPAD Foi diretor De publicações Da editora De 1989 A 1992 Época Em que começou A trabalhar Como editor Da Bíblia De Estudo Pentecostal Lançada Em 1995 Que se tornou A Bíblia De Estudo Mais vendida Do Brasil Até hoje Seus livros São todos Best sellers Somando milhões De exemplares Vendidos Tais como Manual De Escola Dominical A Bíblia Através dos Séculos Daniel E o Apocalipse Dentre outros Seu livro O Fruto Do Espírito Santo O Mais Vendido De Todos Foi lançado Em vários idiomas E em português No Brasil Pela CPAD No velório Do pastor Antônio Gilberto Realizado Na tarde Do dia 31 de julho Na Assembleia De Deus Ministério De Cordovil Rio de Janeiro Igreja Onde ele Congregava Com parte Da família Sob a liderança Do pastor Francisco José Compareceram Líderes Assembleianos De várias Partes Do Brasil Entre eles Os pastores José Wellington Costa Júnior Presidente Da Convenção Geral Das Assembleias De Deus No Brasil CGADB José Wellington Bezerra da Costa Presidente Do Conselho Administrativo Da CPAD Paulo Carvalho Líder Da CEAD Convenção Estadual Da qual O pastor Antônio Gilberto Fazia parte Francisco Marto Representando O pastor Martim Alves Líder Da Assembleia De Deus No Rio Grande Do Norte Silas Malafaia Líder Da Assembleia De Deus Vitória Em Cristo Terry Johnson Diretor Da ETAD Ronaldo Rodrigues De Souza Diretor Executivo Da CPAD Também Compareceram Vários Membros Da mesa Diretora Da CGADB E gerentes Da matriz Da CPAD Bem como Diversos Funcionários Da editora Familiares E amigos Lembranças marcantes Da história de vida Do pastor Antônio Gilberto E louvores ao Senhor Pelo legado Que ele deixa Foram expressados Nas várias homenagens Feitas por membros Da igreja Onde ele congregava Pelas lideranças Pelas lideranças Das Assembleias De Deus E por amigos Presentes E ausentes Ao velório A nossa igreja No Brasil Na verdade Está de luto Pela perda Irreparável Do querido Pastor Antônio Gilberto Nós louvamos A Deus Por aquilo Que ele representou Para a nossa igreja Para os obreiros Para todos aqueles Que tinham compromisso Com a palavra de Deus Pastor Antônio Gilberto Ele foi referência Em tudo Para nós obreiros Não somente Na busca De um maior conhecimento Era um homem profundo Da cultura bíblica Em conhecimentos gerais Era um homem Que buscava Cada vez mais Se aprofundar Nesses seus conhecimentos E ensinou isso Para todos nós também E nós louvamos a Deus Porque podemos ter Pastor Antônio Gilberto Conosco A Assembleia de Deus No Brasil E até fora do Brasil Vai sentir muito A ausência Do pastor Antônio Gilberto Nós estamos Profundamente Conternados Porque pastor Antônio Gilberto Ele além De um grande ensinador Um teólogo De nossa igreja Mas um amigo Que Jesus levou Para a sua glória E nós certamente Continuaremos a sentir A sua falta Ele era um homem Simples Mas de um trabalho Fecundo A Assembleia de Deus Do Brasil O Ministério Os pastores do Brasil Devemos muito Ao trabalho Ao trabalho Que Ele realizou Entre nós A nossa saudade Será sempre eterna Nós da CPAD Temos muito De trabalho De trabalhos De obra E mais do que tudo De exemplo De vida Que nós sigamos Os passos Do pastor Antônio Gilberto É até difícil A estudar A estudar A me dedicar Ao ensino E compartilhei com ele Por muitos anos Em escolas bíblicas Dando estudo bíblico Juntamente com ele Por isso Eu o tenho Como um homem Que deixa um legado Histórico Maravilhoso Para todas as novas gerações De pastores do Brasil Foi uma perda Para nós aqui Mas o céu hoje Ganhou um grande guerreiro Sentimos a falta Do pastor Antônio Gilberto Que deixou um legado Muito grande Para a Assembleia de Deus Para todos os obreiros Do Brasil Mas a prova é Deus Chamá-lo Para as mansões celestiais Fica a saudade Mas sabendo Que um dia Vamos nos encontrar novamente O momento difícil Que passamos Nesses dias Ontem e hoje Pela perda Do nosso amado Pastor Antônio Gilberto Que teve uma carreira Ministerial Nessa igreja Sem discutir Indiscutível Nós vimos Na pessoa dele Tudo aquilo Que foi falado Humildade Disponibilidade Para a obra Em qualquer circunstância Um conselheiro E um homem Que dedicou A sua vida Não somente A igreja Aqui Em que estamos falando Mas A família E em todo o Brasil Eu louvo a Deus Pela oportunidade Que tivemos com ele Como seu presidente Mas também Nos sentimos Por perdê-lo Pois não somente Nós Mas o Brasil E quem sabe O mundo Mas Deus abençoe E que eu tenha ele Na glória No nome de Jesus Quando Deus Quando Deus Deu a visão Ao meu pai Bernardo Johnson Para fundar A Itade Meu pai logo pensou No pastor Antônio Gilberto Grande Ensenador Grande homem Na palavra de Deus E o pastor O pastor Antônio Gilberto Aceitou o desafio E ajudou A fundar Com toda a sua experiência E seu conhecimento Ajudou a fundar A Itade Que nos seus 39 anos Já havia mais de 200 mil Alunos estudando seus cursos Com mais de 50 mil Concluintes O pastor Antônio Gilberto Foi uma peça crucial Para ver essa grande obra Ser levantada Sendo o primeiro Diretor Executivo E pedagógico E sempre cooperou conosco Nós louvamos a Deus Pela vida E ministério Do pastor Antônio Gilberto Estamos aqui representando O pastor Martim Alves da Silva Presidente da Assembleia de Deus Do Rio Grande do Norte Também daquela convenção Viemos aqui trazer A nossa A nossa saudação E o nosso O nosso consternamento A família do pastor Antônio Gilberto Esse que é o Norte Rio Grandense Que foi exportado Para todo o Brasil E para todo o mundo E nós estamos assim Consternados com a partida dele Saudosos Mas sempre aguardando Que logo breve Estaremos todos juntos No grande dia do arrebatamento Tive a honra De fazer o primeiro CAPED Em 1974 Estou ciente De que o pastor Antônio Gilberto Já está com Jesus Já está com Jesus Na glória Foi o meu professor Do CAPED Foi o meu Chefe Eu fui redatora E secretária Do pastor Antônio Gilberto E vamos sentir Muita falta Deste homem de Deus Como Uma cultura Para todos nós Evangelicos do Brasil Que sabe o mundo Tomados por Grande consternação Mas também por um sentimento De gratidão a Deus Pela vida doente Que partiu A família Reconhece o legado Deixado pelo esposo Pai Sogro Avô E bisavô Antônio Gilberto Um momento muito difícil Que a família Por esse motivo Está reunida Não há palavras Para falar acerca do Pastor Antônio Gilberto Para mim Foi até uma surpresa Esse velório Pela quantidade de pessoas Pela presença De certas pessoas Porque para mim Ele é só o meu avô Antônio Gilberto É um prazer inenarrável Ser seu neto Inenarrável É momentos Onde eu estava Era necessário Eu estar perto dele O auxiliano Por causa da sua idade Era eu que recebi amparo Muitas vezes emocional Espiritual E foi É incrível É incrível Só quem acompanha ele No dia a dia Conhecia aquele homem A presença dele Era motivadora Só o testemunho dele Já fazia arder O nosso coração Fazia crescer Um desejo na gente De nos separarmos Buscarmos a Deus Aprendermos Acerca da sua palavra Nós somos Sempre fomos muito Incentivados na área Do ensino E o pastor Antônio Gilberto Simplesmente amava No olhar Nós sabíamos Que no momento Que ele estava olhando Para a gente Até no silêncio Sentado na cadeira dele Enquanto ele olhava Ele nos amava E é incrível Esse momento É um momento Muito difícil para nós Um momento de perda Sentiremos a falta dele Tremendamente Mas o que fica É tudo que ele nos ensinou E mostrou Para que nós possamos Perpetuar isso E que possamos fazer O nosso evangelho prosperar E possamos fazer O nome de Jesus Cristo Ser exaltado em nossas vidas Na verdade Eu penso que o meu sentimento Como filho E como representante Membro da família Do pastor Antônio Gilberto Penso que é um sentimento Comum Extensivo A todo o povo de Deus Claro Tendo a peculiaridade De ser filho De ter o vínculo familiar Mas é um sentimento Dividido Dividido Porque uma parte Uma parte de mim Assim como do povo de Deus Tem a tristeza Não digo dor Mas tem a tristeza Tem um sentimento De pesar Pelo afastamento Pela separação Que nós temos Do meu pai A partir de agora Mas por outro lado Há um sentimento De imenso júbilo Imensa alegria Porque a convicção A certeza De que foi alcançada A coroa da vida A certeza De que a Lidy Terminou E que ele venceu É algo que nos alegra Foi aqui No cemitério memorial Do Rio Na capital carioca Que familiares E amigos Se despediram Do pastor Antônio Gilberto da Silva Podemos dar um glória a Deus Neste momento queridos Glória a Deus Eu estou com meu coração partido De saudades Quero dizer a todos Que ouvem a minha palavra Fui muito feliz com ele 64 anos de casada Sou muito feliz com a minha família Mas agora um pedaço Saiu Porque Jesus Botou nos braços dele Que Deus abençoe a toda a família Inlutada Que Deus abençoe as Assembleias de Deus no Brasil A todos os pastores que participaram hoje Das homenagens ao saudoso Pastor Antônio Gilberto Nosso programa está chegando ao final Eu quero orar por você Orar pela sua família Se você puder orar comigo agora Eu quero que você preste muita atenção A oração pode muito em seus efeitos E eu creio Que o Senhor Jesus Pode te visitar neste momento Se você estiver em casa Se você estiver no trabalho Aonde você estiver Pare tudo Vamos falar com Deus Agora Eterno Deus e Pai Quero adentrar na Tua presença Senhor e buscar a Tua face Mais uma vez Com todos os nossos irmãos E amigos Que estão sintonizados No movimento pentecostal Rogo a Tua bênção a este lar A esta família A esta casa Quero pedir que Tu venhas trazer paz Segurança Que a Tua bênção Possa marcar esta família Que a Tua bênção Possa marcar esta casa Senhor nós intercedemos por eles No nome de Jesus Para a glória de Deus Pai Amém Amém Glória a Deus Que Deus te abençoe Que Deus abençoe a sua casa Que Deus abençoe a sua família Que a bênção do Senhor Possa marcar você Que você possa entender Que o Senhor é seu pastor E nada te faltará E eu quero mais uma vez Te lembrar De um dos salmos Que tem marcado a minha vida Eleva os meus olhos Para os montes De onde me virá o socorro O meu socorro Vem Do Senhor Que fez os céus E a terra Se você crer nisso Com certeza Você estará em paz E seguro Porque o seu socorro Virá Do Senhor Que fez os céus E a terra Que Deus te abençoe Que Deus abençoe a sua casa Sábado que vem Estaremos de volta Se Jesus voltar Estaremos no céu Do contrário Estaremos aqui No movimento pentecostal Um abraço grande Deus abençoe a você Deus abençoe a sua casa Até o próximo programa Tchau 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 Tchau